Igorizada, vamos falar agora sobre o Cavani, tá? Sobre o Cavani. Por quê? Porque saiu essa informação e o Renato acabou de negar na coletiva. O Renato negou na coletiva, só que a gente vai entender um pouquinho. A gente vai entender um pouquinho como é que surgiu essa história e qual é a informação, beleza? Beleza? Igorizada, quero lembrar pra vocês aí da OneXBet, que tá patrocinando aqui o canal. Fortalece lá, o link está aí no comentário fixado. Uma casa de aposta confiável, vai lá fazer tua fézinha, te cadastra, faz seu depósito colocando o cupom NOTEG1X, que tu já vai ganhar 100% de bônus. 100% é teu, irmão. 100%. Botou 50 reais, tu vai ganhar 100 reais aí. Botou 100, vai ter 200. Então, vai lá, te cadastra, faz tua fézinha, brinca à vontade e ganha dinheiro. Com responsabilidade, obviamente, e tu tendo mais de 18 anos. Beleza? Igorizada, vamos falar sobre o Cavani, o que aconteceu, cara? Como é que surgiu isso? Porque foi agora, à tarde, né? Nesse domingo, à tarde, que aconteceu esse papo do Cavani. E que foi o seguinte, o jornalista lá do jornal Olé, do diário Olé, lá da Argentina, diz que o jogador recebeu aí uma sondagem do Grêmio. Inclusive, foi noticiado até mesmo valores. Foi noticiado valores. Cara, para ser noticiado até mesmo valores é um pouco estranho, né? Por que o cara, um jornalista do diário Olé, da Argentina, teria trazido até mesmo os valores? Um cara que tem uma reputação, não é de dar nenhum tipo de barrigada. Foi o mesmo que falou sobre o Borré no Inter, o mesmo que falou de Kudê no Inter, em primeira mão. E ele trouxe a informação de que o Grêmio estaria contratando, estaria tentando negociar com o Boca Juniors para que o jogador venha para o Grêmio e que tenha um salário de 1,8 até mesmo 2 milhões de reais por mês. E teria bônus de produtividade. Então, seria um contrato de produtividade para Cavani. E o jornalista cravou isso. Porém, agora, o Renato nos traz uma outra informação. E bravo, o Renato estava bravo na entrevista. Ele foi enfático ao dizer Cavani e Gabigol Não tem nada Dou minha palavra Foi isso que disse o Renato Estão inventando história Foram essas palavras Utilizadas por Renato Mas e agora a gente fica com aquele pensamento Será que é recuo estratégico? Está escondendo o jogo? Blefando? Para não descobrirem os seus negócios? Ou de fato o Grêmio não negocia mesmo? Está aguardando algum outro nome que não foi falado? Porque está tudo muito estranho Tem jornalista que tem uma informação de dentro do Grêmio Jornalista que nunca erra Jornalista que normalmente dá informação séria e certa Que traz informações Que a direção vem negando E agora? Em quem acreditar? O que está acontecendo? O Renato Está ligando para quem? Se não é Gabigol Se não é Cavani É Davidson? Mas cadê o grande reforço? O reforço de renome De um novo mercado O nome sigiloso Cadê? Isso que é muito estranho E aí cara Hoje surge ainda Sobre Falaram aqui Que a A primeira dama Segue O Alex Sanches No Instagram Só que cara A gente sabe né Seguir jogador não quer dizer nada Mas E por que não Alex Sanches? E se o nome E se o nome Do jogador Seja Alex Sanches Que é o nome que o Grêmio já tentou O nome De um jogador Que o Grêmio já Já correu atrás E que já teve interessado Em voltar para o Brasil Quem sabe? Tem vários nomes Que podem ser Em nomes Grandes Eu digo cara Não é informação Mas o Alex Sanches É um jogador que chega E farda Lota aeroporto É jogador de renome É um jogador De um novo mercado É um jogador Interessante Seria um perfil Seria de fato um perfil Agora não me venham Trazer Daverson Como o grande Reforço O grande nome Ele pode se tornar Um grande jogador No Grêmio Ídolo Mas ele não é um jogador De renome O Grêmio não vai trazer O substituto do Soares Um jogador que joga no Cuiabá Então cara Então Mano Não tem como Não tem como O Grêmio precisa trazer Um jogador de renome Não é Cavani Não é Gabigol Não é Não é Alex Sanches Não é Abubacar O Abubacar não foi negado O Abubacar Inclusive na Turquia Segue ainda Como um nome Na pauta do Grêmio Segue Em pauta No Grêmio A direção Não Falou Sobre Abubacar Não foi Descartado Abubacar Segundo A direção Pelo menos por enquanto E agora Abubacar Pode vir Será que é esse O grande nome de fora Que o Grêmio espera Lembrando uma informação importante Bem importante Na Turquia A janela fecha dia 9 Então Abubacar já se torna Um jogador Totalmente Alcançável Vindo depois Só que será que o Grêmio Quer esperar Será que o Grêmio Vai anunciar outro jogador Até dia 31 É muito incerto É muito incerto E a gente fica nessa dúvida O que vai acontecer O que vai acontecer Assim gurizada Só pra Contextualizar pra vocês Só pra contextualizar Pra vocês A situação Que é a seguinte Dia Dia 31 Dia 31 Agora de janeiro Vai fechar a janela Da Europa O principal A principal janela Da Europa Porém A janela do Brasil Vai até Final Final Não Início de março Vai até início de março Então Isso é muito interessante Até março O Grêmio pode Contratar jogadores E depois Fora desse período Jogadores livres Mas quem o Grêmio Vai contratar O que que o Grêmio Vai Quem o Grêmio Vai contratar Essa é a grande Incógnita Da vez Porque a gente não sabe Se vai vir de fora Não sabe se vai vir Daqui do Brasil É muito Complexo isso E as janelas Como eu tava falando Lá na Europa Funcionou assim Bélgica Fecha dia 1º de fevereiro Alemanha 1º de fevereiro França 1º de fevereiro Itália 1º de fevereiro Espanha 1º de fevereiro Inglaterra 1º de fevereiro Holanda 1º de fevereiro Portugal Portugal é um dia depois Portugal é dia 2º de fevereiro Turquia Dia 9º de fevereiro Rússia 22º de fevereiro E Ucrânia Dia 12º de Março Então lá São essas Essas São as janelas Que fecham E aí então O Grêmio tem Um prazo Até dia 7º de março Pra contratar Algum jogador De algum clube Até março do Brasil De fevereiro Da Europa E aí gurizada Quem pode vir? Quem será esse grande jogador? Comenta aí embaixo Que eu quero saber A opinião de vocês Beleza? Deixa o like também E te inscreve no canal Que é muito importante E aí E aí